Olá, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus nós estamos aqui mais uma vez para antecipar algumas respostas enviadas através de vídeos para a nossa escola bíblica dominical de hoje e hoje nós estaremos entrando num novo assunto que é um assunto relacionado aos nosso último seminário, então está aqui as perguntas, elas são sobre os assuntos ensinados no seminário do último dia 7 de agosto e nós vamos então a nossa primeira pergunta que vamos dirigir essa pergunta aqui, ela é destinada a todos e a primeira pergunta diz assim, qual a recomendação de Paulo na primeira carta aos Coríntios capítulo 14 verso 12 quanto aos dons espirituais, então o primeiro assunto, a primeira pergunta é sobre dons espirituais e quem vai responder é a irmã Terezinha a irmã Terezinha, ela pertence ali a nossa igreja em Barreiras no estado da Bahia, irmã Terezinha, a paz do Senhor Jesus A paz do Senhor Jesus responde na primeira pergunta para a escola bíblica dominical, lá na primeira carta aos Coríntios 14, 12 Paulo nos recomenda que nós possamos ser abundantes nos dons espirituais, isso é ser cheio do Espírito Santo, é ser usado pelo Senhor da maneira que o Senhor desejar, mas que nós possamos ser abundantes do Espírito Santo de Deus e consequentemente ser cheios dos dons espirituais, amém? A paz do Senhor Jesus Amém irmã Terezinha, a paz do Senhor Jesus nós devemos realmente estar cheios do Espírito Santo para sermos abundantes nos dons espirituais, muito bem, quero mostrar agora para essa primeira pergunta uma contribuição que foi enviada para a Escola Bíblica Dominical através do portal da Igreja Cristã Maranata, essa contribuição vem de Santa Catarina, do irmão José Hung Floresta da Igreja em Blumenau, ele diz, ele escreveu assim, Paulo se preocupou em que a Igreja entendesse a necessidade dos dons espirituais dentro do corpo, pois o objetivo é a edificação da Igreja e não a promoção pessoal, muito bem colocado pelo nosso irmão. Vamos então a pergunta dois, a nossa segunda pergunta também destinada a todos, nós vamos ler aqui essa segunda pergunta e ela, na verdade, ela diz assim, qual o recurso usado pela Igreja para conhecer os mistérios do Reino dos Céus, conforme Mateus 13, verso 11. Então aqui agora o assunto é sobre as parábolas de Mateus capítulo 13. E quem vai dar essa resposta, essa resposta virá para nós lá de Portugal, é o nosso irmão, a nossa irmã Dilcilane, do grupo de senhoras ali da Igreja em Porto, ela vai nos dar a resposta, irmã Dilcilane, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta de número dois, qual o recurso usado pela Igreja para conhecer os mistérios do Reino dos Céus, conforme Mateus capítulo 13, versículo 11. Ele, respondendo, disse-lhes, porque a voz é dado conhecer os mistérios do Reino dos Céus, mas a eles não lhes é dado. Nós podemos entender aqui que sem revelação não há mistério, e o mistério só é revelado no corpo, através do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém, irmã Dilcilane. O recurso é este mesmo, o Espírito Santo é que revela o mistério, né? Ele está sempre revelando o mistério conforme a nossa pergunta, o mistério do Reino dos Céus, né? Vamos então agora a frase que veio para essa segunda pergunta. Contribuição enviada para a escola bíblica, que veio da Argentina, nossa irmã Morgana Farias, da Igreja de San Cristóbal. Ela descreveu dizendo, para conhecer os mistérios de Deus somente através do Espírito Santo. Muito boa a contribuição da nossa irmã. Glória a Deus. Vamos à terceira pergunta agora. E a nossa terceira pergunta, também destinada a todos, ela diz assim, observando o aspecto profético na quarta parábola do capítulo 13 de Mateus, verso 33, quais foram os elementos de oposição ao ensino de Jesus? Então quem vai falar sobre os elementos de oposição ao ensino de Jesus vai ser a nossa irmã Rebeca, ela é do grupo de jovens da igreja em São Luís, na capital do Maranhão. Rebeca, a paz do Senhor Jesus, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Respondendo a pergunta de número 3, os elementos de oposição aos ensinos de Jesus são a mulher e o fermento. E nós podemos ver a aplicação profética dessa parábola em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, que diz, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se desprofetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Esse versículo mostra que o mesmo espírito de oposição que atuou na vida de Jezabel também agiu na igreja de Tiatira para se opor à palavra ao introduzir ensinos enganosos, ou seja, o fermento, fazendo com que os servos cometessem o pecado de prostituição e idolatria. A paz do Senhor Jesus. Amém, Rebeca, paz do Senhor Jesus. Muito boa a conclusão da resposta no livro de Apocalipse. Você certamente participou do seminário de sexto período e já assistiu aula de sete cartas, porque a sua resposta foi muito boa, muito correta. Glória a Deus. Agora vamos então à contribuição que o senhor mostrou, que foi enviada para esta pergunta, né, número três, que veio do Quênia. Pastor é Peter Angili, ele pertence à igreja ali na cidade de Kizumo, Kizumo, a oeste do Quênia. Ele escreveu dizendo, a mulher aqui é representada por um agente da idolatria que se opõe à palavra de Deus. Muito bem colocado pelo pastor Peter lá do Quênia. Glória a Deus. Agora vamos para a nossa quarta pergunta. E a nossa quarta pergunta, ela é destinada a obreiros e diáconos. Então a pergunta para obreiros e para diáconos. E diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo seis, foram levantados os primeiros sete diáconos. É uma afirmação. A pergunta é, cite os requisitos para a escolha, ou seja, quais são os requisitos para a escolha? Essa resposta será dada, primeiramente, pelo nosso irmão lá de Manaus, o irmão Regis, ele é um obreiro lá do estado do Amazonas. E depois o diácono é o sir da igreja de Balneário de Camboriú, no estado de Santa Catarina. Vamos ouvir rapidamente essas duas respostas. Paz do Senhor e do irmão, vou responder a pergunta de número quatro. Em Atos dos Apóstolos, capítulo seis, foram levantados os primeiros sete diáconos. Cite os requisitos para a escolha. Em Atos seis, versículo três, diz o seguinte, escolhei, pois irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos para este importante negócio. Então, a primeira escolha é homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a paz do Senhor Jesus. Respondendo a pergunta número quatro da EDD, os requisitos para o diáconato são boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, como diz no texto, em Atos dos Apóstolos, capítulo seis, verso três, escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. A paz do Senhor. Muito bem, Regis, a paz do Senhor. Senhor, certamente agora você vai desejar ser também um diácono, vai aspirar o diaconato, né? E você também, ao ser, que maravilha, muito boa a sua colocação, é assim que deve ser o diácono. Certamente você é um deles. Glória a Deus. Vamos então a nossa frase, a esta, relacionada a esta quarta pergunta, e ela veio do Distrito Federal, nosso irmão, Melquisedeque Vicente Macedo, da Igreja de Águas Claras 1. Ele escreveu dizendo, ênfase na palavra cheio, pois um diácono espiritual não tem espaço para a razão e a carne, pois está cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Muito bem, essa ênfase, a palavra cheio. Obrigado pela sua participação, glória a Deus. Agora vamos à nossa quinta pergunta, também destinada a obreiros e diáconos. E a quinta pergunta, ela tem a a letra A e a letra B. A letra A diz assim, lendo a carta de Judas, qual a primeira exortação que podemos identificar dirigida à igreja dos nossos dias? Agora o assunto é sobre a carta de Judas. E a segunda pergunta, a letra B, é qual o alerta que podemos identificar no verso 4 da carta de Judas? Vamos primeiro à resposta da letra A, que será dada lá do estado de Alagoas? O nosso irmão diácono é Silvã, o Silvã pertence à igreja de União dos Palmares, ele vai dar a resposta da letra A. Vamos ouvir então o nosso companheiro, a paz do senhor Silvã. A paz do senhor irmãos, a resposta da pergunta número 5, a letra A, é batalhar pela fé. Na carta aos hebreus, capítulo 11, versículo 6, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E também na carta, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4, fala que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Por isso que nós temos que batalhar pela fé, porque nós só conseguiremos chegar à eternidade de Deus com a nossa fé. A paz do senhor a todos. Amém, Silvã. A paz do senhor. Realmente, esta é a batalha da fé. Uma batalha que naturalmente é de ordem interna, interior, porque é para preservar a fé verdadeira da penetração daquilo que vem de fora, né? E tenta contaminar a verdadeira fé. Então, é muito boa a sua resposta. Nós vamos ver agora a frase que foi enviada para a pergunta 5, letra A, que veio do estado do Mato Grosso do Sul, nosso irmão Bruno Fernandes de Oliveira, da igreja em Dourados. Ele escreveu dizendo, devemos a cada dia batalhar pela fé, a fé verdadeira que o senhor Jesus nos concedeu. Como o texto diz, a fé que uma vez foi dada aos santos. Muito boa essa frase, né? Essa colocação feita pelo nosso irmão. Vamos agora, então, a letra B. E na letra B, nós vamos repetir aqui qual alerta que podemos identificar no verso 4 da carta de Judas. E quem vai nos dar essa resposta é um diácono, o diácono Alexandre, da igreja de Santa Rita do Sapucaí, no estado de Minas Gerais. Alexandre, a paz do senhor Jesus, meu irmão. A resposta é a seguinte, tomar cuidado com pessoas ímpias que negam a Deus, a todos a paz do senhor Jesus. Além, Alexandre, a paz do senhor Jesus, é vigilância, né? Tomar cuidado para com as pessoas ímpias, aqueles que negam a Deus, se negam a exatamente, convertem em dissolução a graça de Deus. Muito boa a sua resposta. Vamos finalizar agora com a frase, né? A frase da pergunta cinco, letra B, ela veio do estado de Alagoas, o nosso irmão Crenilson Gomes Guimarães, da igreja em Marquês de Tamandaré, no estado Alagoas. Ele escreveu dizendo assim, devemos estar atentos aos homens ímpios que se introduzem no nosso meio, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o próprio Deus. Muito bem colocado nessa frase, na contribuição enviada pelo nosso irmão, louvado seja o nome do senhor. Assim, irmãos, nós chegamos ao final desta apresentação, dos nossos vídeos que nós antecipamos à Escola Bíblica Dominical, atendendo aos envios dos nossos irmãos, dando a satisfação aos irmãos de que nós recebemos e transmitimos os vídeos, mas como não é possível transmitir todos os vídeos, os nossos irmãos podem ter acesso ao vídeo que enviou e que postou. Esse vídeo está lá no nosso site da Rádio TV Web Manain, você pode entrar e ter acesso ali ao seu vídeo, ver ali a sua contribuição e saber que nós recebemos e que nós estamos divulgando a sua contribuição. Então, irmãos, encerrando aqui, queremos recomendar que daqui a pouco, às dez horas, nós teremos a Escola Bíblica Dominical e, portanto, você é nosso convidado para permanecer no nosso YouTube, agora, nosso canal YouTube e, assim, permanecer ali e participar da Escola Bíblica Dominical. Que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL